Jardim Escola Giraçóis, nono ano A e B, aula 31. Olá pessoal, é a professora Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então hoje, entrando no nosso livro 4, nós vamos falar do Second Conditional e do Phrasal Verb. Vamos lá! Então, nós já falamos do Zero e do First Conditional, que está no quadrinho da direita, e hoje nós vamos falar do Second Conditional. Então, para que ele serve? Para situações imaginárias no presente ou no futuro. A construção, if, mais o verbo no past simple, mais o would com o verbo, que seria o present conditional, tá bom? Então, essa é a estrutura. Eu uso para situações hipotéticas ou que poderiam acontecer, mas são improváveis. Então, exemplo. If I won a million dollars, I would buy a new car. Se eu ganhasse um milhão de dólares, eu compraria um carro novo. Outro exemplo. If I were you, I would quit smoking. Se eu fosse você, eu pararia de fumar. São situações imaginárias, improváveis de acontecer, mas não impossíveis, correto? Então, vamos lá! E o que é um phrasal verb, né? Phrasal verb é um verbo que ele, na verdade, é constituído por duas partes, tá? Então, ele tem o verbo principal e ele vem junto dentro dessa mesma construção com um advérbio, uma preposição ou os dois, tá? Normalmente, o significado dele não é tão óbvio, tá? Quando a gente vê a palavrinha, o verbo sozinho ou o advérbio sozinho, eles não... Quando a gente olha individualmente, aquele significado não está, obviamente, representado no phrasal verb, tá bom? Então, esse aqui é o nosso primeiro contato com os phrasal verbs, mas nós vamos ver bastante pra frente. Podem pensar como se fossem expressõezinhas verbais, tá? Pra gente se referir a uma determinada situação ou ação. Então, por exemplo, o exemplinho ali do meio, o verb mais a preposition. Look after the children, please. Look after the children. Então, observar esse look after, olhar depois, não faz muito sentido, mas quando eu junto e crio um phrasal verb, isso significa cuidar. Então, essa frase significa, por favor, cuide das crianças. Aqui, então, eu trouxe vários exemplos de phrasal verbs pra vocês, tá? Então, look forward to... Eu estou ansioso por isso, eu estou esperando por isso, né? Turn down, larga, solta ou desligue. Pode ter duas utilizações, tá? Try on, experimentar. Take off, decolar. Se vocês forem olhar as palavras, né? Os verbos, as preposições ou adverbios individualmente, não é esse o sentido deles, tá? Então, aqui a gente tem o phrasal verb criado pela união de duas dessas palavrinhas. E aí, aqui nós temos as collocations, né? O que são as collocations? Collocations são diferentes de phrasal verbs. As collocations, elas são a combinação de duas ou mais palavras que a gente naturalmente usa junto, tá? Então, assim, elas têm relação entre elas. Não significa que você precise de um verbo, de um adverbio, de uma preposição. Elas combinam, você precisa de uma com a outra. Então, por exemplo, ela pode ser formada, uma collocation, pode ser formada de um substantivo mais um substantivo. Ali, birth certificate, certidão de nascimento. Certidão, normalmente, ela vai formar alguma collocation, porque ela pode ser uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento. Enfim, ela forma uma collocation. Na verdade, collocation é isso. Nada mais do que uma combinação de duas ou mais palavras que naturalmente nós usamos juntos. Então, eu trouxe algumas ali com do, outras com make, para mostrar que a gente pode ter collocation com verbo sim. E trouxe também substantivo mais substantivo, para mostrar que o verbo não é necessário para uma collocation. Agora, vamos lá, vamos fazer os exercícios das páginas 12 a 15, 18 a 21 e página 23. São muitas páginas, mas não são muitos exercícios. Aqui, no warming up da página 12 e 13, no número 1, ele pede para que vocês relacionem os termos relacionados à televisão, né? Com as suas devidas definições. No número 2, escreva o nome das atrações que estão aí dentro do boxezinho, da caixinha, em cada uma das opções, da letra A até a letra I. Leiam a frase e vejam ao que eu estou me referindo. É um documentário? É série de TV? É um talk show? Tá? É um reality show? Depende da definição aí do que vocês compreenderem. Aí, aqui, o nosso reading. Então, continuaremos falando de televisão, né? Vocês vão ler o texto da página 14 e, na página 15, responder as frases, as frases, não, desculpa, as perguntas, de acordo com o texto. Página 18 e 19. Aí, aqui, nós vamos usar a gramática do Second Conditional, tá? Então, lembrando que o Second Conditional, a gente usa para expressar o imaginário, o impossível ou muito improvável, né? Eu estou falando de situações irreais, tá bom? Eu formo ele usando o Simple Past, mais o Would, mais o Base Form do verbo principal, tá bom? Aí, vocês vão fazer o número 1. Então, vão criar frases com o Second Conditional da cabeça de vocês. Completem as frases aí. No número 2, match the beginning with the end of the following sentences. Então, façam a combinação aí do início com o final das sentenças. Essas frases têm que fazer sentido, tá bom? Relacionar a coluna A, a coluna da esquerda, desculpa, com a coluna da direita. Então, aqui na página 20, a gente tem alguns exemplos de phrasal verbs sendo utilizados e mostrando algumas situações. E aí, já na página 21, a gente tem um exercício de combinar o phrasal verb com a sua definição. Então, observem as figuras e com base no que vocês estão observando aí e no conhecimento da língua de vocês, aí vocês vão fazer essa combinação do phrasal verb com a sua definição. Página 23, número 2. Complete as sentenças com o phrasal verb do box. Preste atenção no tempo verbal. Tem um sinônimo para o phrasal verb correto entre parênteses. Então, no parênteses, já tem uma dica para vocês, um sinônimo do phrasal verb que vocês terão que utilizar. E no número 3, complete as sentenças com uma das collocations aí dentro do quadradinho azul. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, mas se ficaram, mandem para a teacher. Se não, a gente se encontra na nossa próxima aula online. See you soon, guys. Bye, bye.